Cuidado como deveria, ou às vezes por causa da fala de algum líder, ou às vezes por causa de tratamento de algum irmão, a pessoa está se afastando de Deus e do Evangelho, da presença dos irmãos também. E como trazer essas pessoas afastadas de volta? Então, como trazer? Davi usou de bondade, que é uma atitude de amor, e é assim o exemplo que ele nos deixa. E nós devemos também usar de bondade, ou uma atitude que é fruto do amor. Às vezes a gente é um pouco egoísta. Às vezes a gente acha assim, a pessoa já ouviu o Evangelho, já conhece a palavra, já esteve dentro da igreja, e diz, ah, eu tenho que dizer, volta, eu não tenho mais nada a ver com isso, eu não sou mais responsável por essa pessoa. Aí que a gente se engana. Esses pensamentos iguais tinham que sair da gente. A gente vai ver a palavra de Deus em Colossenses 3, versículo 12 a 17. Diz assim, E sobre tudo isso, revestirmos de amor, que é um vínculo da perfeição. E a paz de Deus para a qual também foste chamados em um corpo, domine em vossos corações e seja agradecendo-vos. A palavra de Cristo a mente em vós, aparentemente toda a sabedoria, ensinando-vos e admonstando-vos uns aos outros, com salvos, hinos e cantos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizermos por palavras e procuramos, fazemos tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus, o Pai. Principalmente esse versículo 14 diz, sobretudo isso, revestirmos de amor, que é um vínculo da perfeição. Esse amor que liga a perfeição, está ligado a perfeição. Nós não somos perfeitos, mas esse amor deve estar em nós. Nós temos dificuldade, às vezes, de expressar o amor pelas pessoas. Nós temos dificuldade em demonstrar o amor, em sermos bondosos com os outros. E isso, na palavra de Deus, é bem claro. Esse é o vínculo da perfeição. Nós só conseguimos esse amor através de Deus. Em 1 João 4, versículo 7 e 8. A menina da noite, quando eu era professora de crianças, a gente cantava muito. 1 João 4, versículo 7 e 8. São dois versículos que a gente cantava com as crianças. Amados, amem uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Olha só. Ah, mas eu não tenho esse amor, eu tenho que ter esse amor, sim. Deus é amor, e quem está em amor, está em Deus, e Deus nele. No versículo 16, fala-se. Nós temos que fazer a diferença entre os cristãos, demonstrando esse amor ao mundo. O mundo não conhece esse amor, mas nós conhecemos. Esse amor de Deus é o que nos move. Esse amor de Deus está em nós. E Deus é amor. Então, em 2 Timóteo, 3, versículos de 1 a 5. Em 2 Timóteo, falei que a gente ia ler bastante afirmações. 3, de 1 a 5. Fala sobre os últimos dias, né? Como ia ficar difícil a humanidade nos últimos dias. E não é surpresa para ninguém a gente perceber como a gente está chegando nos últimos dias. Sabe, porém, que nos últimos dias sobreviverão tempos trabalhosos, tempos difíceis. Porque haverá homens, amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfetos, desobediência, pais e mães, ingratas, profundos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caroneadores, intemperantes, intemperantes, sem amor para os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos direitos do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a enfrentar-se dela, deixe-te, afasta-te. Apóstolo Paulo é bem claro quando eu disse isso para Timóteo. Essas pessoas, com todos esses defeitos, existem. E existem que a gente está mais perto de nós do que a gente imagina. Mas a palavra de Deus fala, até essas pessoas afasta-te. Por quê? E eles são incorrigíveis, como diz aqui no versículo 3, irreconciliáveis. Não tem jeito para essas pessoas. São tipos de pessoas psicopatas, sociopatas, narcisistas e que não têm cura. E a gente vive como todas as pessoas preocupadas com si mesmas. Pessoas preocupadas com seus próprios prazeres. Não estão nem aí para a vida dos outros, não se importam com os outros, não têm empatia para o outro. Por isso que nós queremos mostrar essa nossa diferença, para nós não sermos influenciados em todo mundo. Se a gente confide muito com pessoas assim, acabamos pegando o jeito dessas pessoas assim. E a gente tem que se afastar. A pastoral foi bem clara para os irmãos. Afasta-te dessa gente. Afasta-te. Não chega perto. Não chega perto. Eles não têm jeito. Não têm conserto para eles. E a gente pode ver com o tipo de pessoas assim ao nosso redor. Às vezes no trabalho. Às vezes em casa. Às vezes com uma mãe assim. Um pai assim. Às vezes com um namorado. Um amigo. Alguém vizinho desse jeito. E você fica convivendo com aquela pessoa. E pegando os traços daquela pessoa. Quando você percebe, você está ficando egoístico com aquela pessoa. Olhando para os seus próprios prazeres. A sua própria alegria. Só Deus dizia todas as coisas no mundo. Então, aposto que o Paulo é claro nisso aqui. E Deus mostra que nós devemos ser diferentes dessas pessoas. Nós estamos tendo que mostrar esse amor diferente dessas pessoas. Em 1 João 2, versículo 15 a 17. Diz assim. Não há menos um mundo, nem o que no mundo há. Se há menos um mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, que é só o verbo da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo faz, sim. É só concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, nós devemos olhar essas pessoas afastadas com esse amor. Não olhar para as coisas do mundo. Porque as coisas do mundo só passam. Só permanece que é aquele que faz a vontade de Deus. Tudo que a gente deseja do mundo, é do mundo. Ah, porque eu desejo que isso, eu desejo que aquilo. Eu desejo que mais, eu consigo tentar melhor, eu consigo. A pessoa fica tão viciada nas coisas do mundo, que não se atenta às coisas mais importantes. E a coisa mais importante que Deus nos dá é esse amor. E com esse amor, o que é que nós devemos olhar as pessoas afastadas e desigrejadas? É qualquer pessoa, às vezes, que está às vezes dentro da igreja, mas está com o coração da vida comum. Então, pode estarmos vivendo com a gente, mas o coração está perdido. Como o Filho de Deus, a gente tem que olhar nessa pessoa, estimular essa pessoa para continuar firmes no caminho do Senhor. E isso depende de nós. Nesse aponto, nós vamos demonstrar. Em Hebreus 10, versículos 24 e 25, diz assim, Consideremos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às obras, às boas obras, não deixando nossa cultura numa pregação como é de costume de alguns, antes das duas, tanto dos uns aos outros, e tanto mais, quanto vejo, que se vai aproximando aquele dia. Então, é o momento que está se aproximando e as coisas que estão acontecendo, que o fim está chegando e é que nós devemos nos ajudar aos outros. A Bíblia fala, nós falamos, temos que o que aconteceria? O amor de muitos esfriaria. Vai se esfriar. E a gente tem visto o amor de muitos esfriando. Só que a gente percebe que nós temos esse amor de Deus em nós e nós devemos admonstar uns aos outros, ajudar uns aos outros, estimular uns aos outros só para seguir em frente. E em Filipenses 2, de 1 a 4, Diz assim, Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão do Espírito, se há alguns estranhados e afetos com o paixante, completar é amoroso para que se acalhe mesmo, dentro do mesmo amor, no mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada do passagem, ou contendo ou com glória, mas com humildade, cada um considera os outros superiores a si mesmo. Não tem de cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros.